Em outro ponto da cidade, olha só, dessa vez no bairro Nove Vila Abretos, no outro lado, um caso quase semelhante a esse aí. A diferença é que teve prisão durante a tentativa de furta, olha só. Por isso que é chamado de tentativa, né? É, o crime foi flagrado pelo dono do estabelecimento no momento, exatamente no momento, né? O cabo, o Wilke Rodrigues, participou da ocorrência e vai contar como é que foi isso. O comerciante, ele chegou no seu estabelecimento comercial aí, deparou com esse criminoso dentro do seu depósito. Nesse momento, ele chamou seus funcionários na tentativa de prender esse autor aí. Porém, o indivíduo tentou evadir. Nesse momento, estava passando uma guarnição da polícia militar e foi feito o cerco. O indivíduo foi localizado na rua Simval Leite, preso e encaminhado até a polícia civil. O cidadão aí tem diversas passagens por furtos e outros crimes também. Ele foi encaminhar até a presença do delegado aí para responder por essa atitude. o exército violente, é, É. É. É.